Quando acordei aqui nesse lugar Eu quase achei que fosse o paraíso Sinto a luz fluindo através de mim Ela está em todo canto O chão sob meus pés é uma lembrança A grama também Assim como o céu E o calor do sol no meu rosto E por todos os cantos Em cada lugar conhecido Eu fico esperando ver você Mas aí eu vejo Corrupção Uma mácula Doença Se espalhando pelo viajante Porque é dentro do viajante que eu estou Não é? E dá pra sentir essa doença Lá no fundo Algo me diz que ela não vai parar depois de consumir esse lugar Você Eu A totalidade de tudo E todos que conhecemos Ela quer infectar tudo Temos que impedir o que está havendo aqui Agora Antes que seja tarde Basta Uma forma final Está por vir E aí E aí E aí E aí E aí